Dudu na bola Dudu na bola, deslocou bem Rapaz, pênaltis é osso Pênaltis é osso, Rafinha na bola E vai pra lá ou vai pra cá E vai pra lá ou vai pra cá Pegou o Palmeiras, é campeão paulista Meus brothers Respeito ao meu time, meu ex-time Que eu passei uma história maravilhosa Eu não queria que fosse contra o São Paulo Mas vencemos, brothers Vencemos o Campeonato Paulista Nossa, Rafinha bateu mal Ele bateu massa